e aí pessoal que segue o canal natureza em foco sobrevivência na selva vamos fazer aqui mais uma soltura de pássaros dessa vez vamos soltar aqui um tisíl pardo um pardinho cotó sem rabo ele tava preso no viveiro de mudas que eu tenho ali né eu sei que o viveiro por conta das galinhas dos pintos e esse pássaro conseguiu entrar por um brecha que tem perto do telhado entendeu ele entrou ficou preso lá conseguiu resgatar agora vamos fazer a soltura aqui nesse local de mata mata não um capim aqui um capim mas aqui tem muito tisíl nesse lugar aqui vamos fazer a soltura desse pássaro aqui ó serve que é um tisíl pardinho muito bonito passarinho aqui ó não canta por esse motivo ninguém quer criar ele aqui ninguém cria ele porque ele não canta apenas pia fica só somente os pretos os pretos eles eles cantam um pouco mas esses aqui não e eu acho que até fêmea esse aqui chegamos aqui um local aqui o local certo de soltar ele aqui ó tem muita mata e vamos soltar devagarzinho para não se machucar aí aí mais um pássaro solta aqui no canal se você gostou da iniciativa deixa o like e até a próxima galera